Acabou-se seus sonhos, 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 lalá, lalá Esses cantar, minha emoção não tem nada de sol Só temos quando o céu tem mar e o mar Só temos filhos e triões, os filhos Mais as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas de nascer Mãe tem prazer, tipo aço com o cunho Para matar o meu amor e a fé Há cinco horas da bebida, sim Mais as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas de nascer Mãe tem prazer 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 Estou louco para você, não sei o que é A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.